Calma, chat, é porque tá ficando de noite, pô. Vai nascer os bichos, caralho. Cleitin mandou dois reais. Meus gabicoins sumiram pela segunda vez, é óbvio. Não sumiram nada, mano. Nada se eu some não, mano. Com todo respeito, César. A loja resetou essa semana, você deve nem ter se ligado, né? Pra variar. Pra variar. Beleza. Eu precisava fazer sobre o quê? Três. Faz até o seguinte aqui, galera. Pra não dar merda. Vou fazer com essa madeira mesmo. Vou fazer uma parada na frente pra não dar merda, né? Com duas portas, tá ligado? Fim. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bem rápida e fácil de fazer Só no final fica assim, gostei bastante Espero que vocês tenham gostado também É isso aí então galera, não esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com seus amigos Sem mais demores então Na real isso aqui parece ser muito boa Da selva, ok Será que eu vou Eu vou dar um sub pra alguém do chat, mano Deixar entrar no servidor por 20 minutos Se não fizer a casa, vai ser banido do chat Felipe, obrigado pelo sub, mano O que você acha de eu fazer um evento assim? Fazer assim, 500 reais pra quem tiver a melhor construção Aí eu abro o servidor Tá ligado? Mas vai ter uma hora pra fazer Óbvio, vai ser tipo assim Em live uma hora Os primeiros, sei lá, 20 que entrar Marcha, vai ser aleatório Quem entra Só que aí vai ter um problema Tá ficando de dia? Não tá Vamos lá ver como é que é Seguinte com Vou colocar outro tronco Atrás A gente coloca dois Depois Outro degrau de escadas Depois três Desse jeito Beleza Três Agora Quarto Essa casa vai encher de bicho? Vocês acham que isso seria uma casa de apocalipse zumbi, mano? Casa De apocalipse Casa Apocalipse zumbi Minecraft Não é Hum, tem um cachorro morrendo Tadinho Acho que nem é não, hein? No caso tem que ser de pedra Não, mas não pega fogo, não Tô querendo muito sair pra ver, velho Tem mesmo Ah Teve Johnny jogando Minecraft Ele encheu a porra do baú todo. Será que compensa eu ir para o teto? E se tiver um bicho voando lá fora? Eu morro. E aí? Eu acho que esse creeper tem uns creeper que teleporta. Olha, não consigo nem sair aqui. Eles estão aqui na frente da casa. Olha. Eles ficam aqui na porta, mano. Oh, os espinhos salvarem. Não, não estamos liberados para o outfire, galera. Não vai ter, mano. Ainda mais depois do que eu volo aí, velho. A mochila está aqui, leijão. Aqui é o mochila aqui, chupacuf. Deixa a porta aberta e coloca o bambu. Eu acho que se eu sair eu consigo, hein? Se pá. Confine-me. Ainda bem que eu fiz esse bagulho para frente aqui, mano. Tá ligado? Esse bagulho para frente aqui foi sobrevivível. Então, tem creeper que teleporta a silver. A lenda não sabe, mas tem uns creeper que teleporta, pô. Aí fode o meu batalhão. E aí fode o meu batalhão. Meu Deus. Muito bem, Demarque. Isso é bom. Isso aqui é sacanagem. É insobrevivível. Num mundo onde o creeper simplesmente solta fogos do cu e cai na tua cara, não tem como sobreviver. Tá vendo? Vocês entendem porque eu não fui para o telhado da casa, mano? Porque, cara, o creeper simplesmente... Ele, mano... Não, eu estou de cara, velho. Creeper é alomâncio, velho. Mano, o que que é isso? Felipe, obrigado pelo sub... Mano, eu não acredito que eu vi isso não, velho. Mano, ele... Mano, não teve nem tempo de resposta, mano. Parecia a Raze no Valorante, velho. Eu não sei nem explicar o que que aconteceu, velho. Sério, eu não sei explicar, chat. Alguém me explica, velho. Não tem como dormir nesse mod, ô sapo. Meus amores, quem puder fazer a boa do sub, mano... Já tá acabando, já. Ó, tem um creeper aqui. Eu não posso sair agora, não. Mano, que porra é essa, velho? Tô... 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 Eu fui olhar que a Twitch me marcou no Twitter lá, mano Ia dar uma curtida Quem puder dar uma curtida lá, mano No Twitter Eu simplesmente ver um creep explodindo, mano Calma que eu vou fazer a boa Ela achou que eu vou dar bom Não, não, não É o mesmo mundo ainda, chat Tá ficando de dia já Nossa, esse cavaleiro ali é forte Pouco bicho aqui, graças a Deus Beleza Vou sair daquela casa que se minha cama explodir, fodeu Vai lá, vai dar tudo certo Esqueleto pequeno? Meu Deus, o Andy Caralho, o bagulho com o Andy Caralho, velho O Andy é... Vocês sabem o que é o Andy, né? Caralho, o que é isso, mano? É, eu o Andy E aí 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 Ó vai lá no post da Twitch lá mano lá no Twitter lá mano Me marca lá humilde Os caras lá fizeram a boa lá pra nós lá Ó fechei, deu bom Deu bom, deu bom, deu bom Já vai ficar de dia Luiz mandou 2 reais O que você já fez aí no mini NN tô conseguindo acompanhar As live direito. Vamos lá, tá jogando eu Caioxi e aí ó, o coreano não chegou A entrar nesse servidor aqui Não é outro mundo Eu só achei uma área nova E tô tentando me mudar pra cá Só que aí eu cheguei aqui E meio que ficou de noite E eu não consegui construir a casa Entendeu? Meio que isso Foi isso que aconteceu Pregou? 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 Ah, eu tô fazendo essa boa aí, mano Eu quero interagir lá Porque quando vocês interagem assim, vocês me ajudam, véi Ah, vai tomar no cu Não, não quero reportar nada Criquei errado Como é que eu boto minha mochila? Aí, ó Tá aí o post aí, se vocês quiserem Isso aí é bom, né, véi Pra dar moral lá pra nós, lá Comida, porta Preciso de mais alguma coisa? Não Eu tinha tesoura no meu inventário, véi Não pode, hein, não, bichinho Beleza, GG Esse bicho não pegaram Onde que eu morri? Foi pra cá, né, galera Dá pra pegar as paradas aqui Beleza, vou pegar madeira Mano Vou ter que morrer, mano Tá vendo o que aqui? Tô ficando doido, né? Nossa, olha o tamanho dessa... Não, o que? O que houve, chat? Não, por quê, meus amores? O que aconteceu? Nossa, isso aqui dá muita madeira, véi Que bagulho doido, mano Não dá muita... Ah, não deu tanta madeira assim, não Essas macieiras aqui era boa A gente não... A gente não quebra elas, né, chat? Fico assim, porque elas ficam nascendo e dando... Vou pegar as que não são macieiras, tá ligado? Ou compensa, ou nasce de novo Qualquer muda de carvalho vai nascer isso ou nada a ver? Nascendo, cara Se for qualquer muda de... Eu já vou até fazer a boa aqui, ó Fazer, né? O correto, né, mano? Vai nascendo mais aí Fiz bem? Fiz bem pra caralho, né, véi? Fala que eu não fiz bem, mentiu Olha! Uma igreja? Tá brincando, mano Que eu fiquei... Tá brincando, mano Olha que da hora Isso é bem que é uma igreja Não me... Gente Olha, eu acho que é assim, né? Se perguntarem, foi eu que fiz E eu vou chamar essa aqui de árvore da vida Por quê? Por que sim? Eu preciso... Não combinou aqui não, mano Tem uma mesa aqui Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Não entendi Não entendi Não entendi E aí, chat O que vocês acham? Agora é uma opinião sincera Faço uma porta aqui, fecho tudo Aí lá em cima, não sei se vai vir Vim bicho voando Tá ligado? Tem umas escadas aqui Parece uma cadeia Uma mistura de igreja com cadeia Mano, não tem como subir aqui Nossa, que escada ruim Pior que parece ser top Aqui a parada Só que engraçado Essa construção E não tem nada aqui E aí É uma planície assim Foda que é a entrada ali Cara, eu acho que eu vou Embaixo tem Deixa eu ir ali pegar comida então Mas é monstro? Não, né? Pô, se for que a gente pode ficar aqui mesmo E eu me fudendo ali Cavando igual um filho da puta Parecendo a porra de um arrombado Então, real oficial Sem engaixação Compensa ou não? Tem como fazer torta de maçã Alguma coisa do tipo Então, a nossa igreja Agora a gente vai combinar Quando todo mundo perguntar Falar Pô, mano Você que construiu Sim Fui eu que eu cheguei Fiquei quatro horas construindo Tá ligado? Entendeu?